Só tem um peixão no alto, mano, que eu tô vendo até agora. O resto nós cortamos tudo, só tem aquele ali que sobreviveu. É o seguinte, rapaz, ó aquele pipa ali, mano. Bonito pipa, hein? Ô, como é o nome desses pipa ali, Lô? Laminado, que fala? É, acho que é laminado, né, Pedro? Laminado. Olha o outro. Olha, você vê que dá um trabalho danado, mano. E essa raviola aí? É minha. Eu vou subir o pipa-coala. E aí, meu filho? Quem é essa daí? Chilena? Pinando pipão com chilena? Boa, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada nessa chilena aqui, rapaz. Tá, pô, qualquer boa. É boa essa aqui, mano. Os caras estão aí pinando pipa com chilena? Tá nas ideias. As ideias desses caras, mano. Tá bagunçado as coisas, hein? Tá tudo bagunçado. Os caras, os caras põem chilena, você fica bravo já, né, parceiro? Eu acho, não vou nem subir mais o meu, ó, lá, ó. Será o chilena? Será o chilena? O que você vai ser laminado ali? Não, é dele. Ele que vai subir. Olha esse, ele é bonito, hein, mano. Olha aí, rapaz. Bonito pipa, meus parceiros. Olha aí, Ada. Vai xingar os meninos com a carrabiola ali, já, no bagulho, ó. Olha os carrabiola. Vai, menino, vai pundar. O problema de pipa é isso, rapaziada, ó. Se não tiver as manhas, já engancha a carrabiola, já perde tudo, né, parceiro? É bem mais da hora. É bem mais da hora que peixão, isso é fato. Tem que ter as manhas também, tá, rapaziada, né? Não é só fazer um estirante, rapiola e tchau, não. Eita, ó, pipa, ó, em cima, parça. Tá bom, eu tô na mão, ó. Cheio, ó. Olha aí, rapaz. Você vai longe, hein, mano. Quem cortou foi aquilo ali, ó. Ali deve estar caindo ainda ali. Vamos de marcha, né, rapaziada? Aqui, deixa pros caras que os moleques brincam de ser bom. Meu bagulho é aqui, ó. Meu bagulho é desse lado, certo, meus parceiros? Olha aí, dona. Olha, meu bagulho é aqui, ó. É peixão, pipinha, chilena. É sem minhas paradas, rapaziada. É aqui que nós sabemos trabalhar, né, filhote? Isso aqui deixa comigo, família. Isso aqui deixa com o carro-chefe, embolada. Cadê o peixão que você vai laçar? Subiu. Olha, ele tá lá. Mano, dá pra entrar na mão dele. Olha ele lá. É ele? Mas eu tô com medo de sem querer. Rapaziada, esse peixão do Luan aqui, mano, tá todo zoado. Todo remendado. Fala pra você, mano. Tá cheio de remenda isso aqui, ó. Espera aí, tu não é isso, eu tomo arrelo, não. Vai ficar um balão embaixo de cima. Mano, entra na mão dele. Tem que entrar lá na lata mesmo. Sabe o que é na lata? Na lata. Tipo assim, na lata ou na mão? É assim que tem que entrar. É, eu bato na cama dele, com o pipão. Fazer seco, não vai cortar? Olha, rapaz, olha os pipão. Os caras já vêm na maldade, já, família. Olha o cara descendo retão, ó. Pra pegar esse daqui, ó. Olha, os caras estão na maldade já, rapaziada. Dois na maldade, mano. Pipa. Olha aí, rapaz. Olha, mano. Os caras vindo lá na... Na bala aqui. Olha o do Luan lá. Mano, o bagulho é louco. Os dois pipão ali já estão na maldade desse pipão aqui, ó. Vai laçar lá no peixão, Luan? Nossa, o Luan falou que vai laçar com o peixão. É o seguinte, rapaziada. Já deixa muito like nesse vídeo, certo? Olha ele já puxando lá. Se inscreve no canal aí. Para chegar logo em sete, gente. Ah, mano, o Luan tá puxando já. Tá em choque, tá em choque, Luan. Mano, fala do que o meu irmão tá penso, tá ligado? Se você não ir agora, ou você não cresce o peixão. E perde mil peças de dinheiro. É, tem que ir. Ali perto de Porto, Luan. Oi. Tô na galinha do cara. Tô, Luan, tô, Luan. Você não tá descendo não, Luan? Não. Eu tô com a galinha do cara, velho. Não, dá nada. Vamos que vamos. Olha os peixão lá. Os peixão estão querendo cortar o pipão. Tenta descendo. Boa, boa, boa. Continua assim. Continua assim, sem parar. Agora vai pegar. Aí, boa. Mano, que trabalho que palaçar lá embaixo. Os caras ali acham choque, mano. Aí, vai, continua. Aí, boa, Luan, boa, Luan. Boa, parceiro. Boa, parceiro. Entra, Luan. Entra, volta já. Vai, mano. Vai, mano. O bagulho aqui ficou louco já. Vai, mano. O bagulho tá louco lá, rapazé. Vai, agora eu vou. Acho que vai pegar na Lisa, hein. Vai, vambora. O importante é tomar ela. Vai, Luan. Tenta descer, tenta descer. Ixi, agora tá nas ideias. Ixi, corta na mão, corta na mão. Tá, Luan, meu, tá embolado. Tá, não. Você não tá embolado mais, não. Aí, vai, Luan. Quanto não, não, cara, hein? Vai, Luan, vai, Luan. Eu tô pensando. Vai assim, pensa. Vai de qualquer jeito. O importante é ir. Aí, vai. Aí, já era. Entra aí, entra aí. Entra aí na mão dele. Vai, só volta o seu, mano. Para de conversar. Vai, aí. Vai, aí. Mano, os moleques estão como? No campeonato ali, ó. Mano, o bagulho é complicado ver os outros passando, rapaziada. Olha lá, o Luan já tá no meio dos pipão lá. Dá pra entender nada. Olha o Luan cortando o pipão. Foi eu? Aí, já entra na linha do outro. Já entra na linha do outro ali. Puta, o Luan cortou, o Luan cortou o pipão dos caras. Aí, pai, ele tava laçando com o peixão lá, ó. Mano, também, meu irmão, já vou falar. Meu irmão tava laçando com o peixão. O pai foi se trometendo no bagulho ali, mano. O bagulho foi louco ali, entendeu? Não, melhor não estourar com isso. O pai entender, mano. Pode vir pipão agora no Luan. Olha aí. Olha aí. Mano, essa caixinha do pet é horrível. Boa, Luan. Vai, agora é sem conversa, hein, Luan. Vai, 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 vai. Vai, agora é sem conversa. Vai, Luan, puxa, puxa, puxa o bagulho, mano. Troca um papo, Luan, troca um papo. Vamos responder. Ai, o Luan tá morrendo. Obrigado, tio. Luan, tô morrendo. Mano, o Luan, o cara tá morrendo pelo tempo. Mano, sabe o que dá? Não, sabe o que dá pra nós fazer? Deixar os caras comelhanas e ir de moto até lá nos caras. E chegar lá, os caras comelhanas. Não, não fala só a tarinha, tá nas ideias. Ah, não, minha mãe. Enrola, enrola, enrola. É melhor quebrar já, Tênis. Eu vou voltar e tacar essa linha fora. Carretilha toda. Não, na carretilha do pet, nós temos que sumir com essa linha velha que tem na carretilha dele. Bora doar. Aqui dá pra doar. Mas o Luan cortou, o Luan cortou um pipão. Mano, os caras devem ter ficado bravos, né? Mano, o cara perdeu o meu pulo. É, que cruzão, tá molhada. O meu do Luan tava cheio de fita. Cheio de bem, ó, o do Luan. Mas ele esqueci, entrometeu lá. O Luan tava laçando com o peixão. Sabe o que eu sei que fazer? Ó, os caras tá laçando já ali. Mano, o cara vai tirar outro do carro. Olha os pipão, rapaziada. Mano, os caras não laçam, que demora. Ó, vai pegar na linha, ó. Os dois peixão vai cruzar agora. Os dois pipão vai cruzar agora. Os dois pipão, ó. Pronto, agora eu perdi a ponta, que estourou. Ai, não deu corte. É, mano, pelo menos você cortou um pipão. Nem queria. Fez completo. É isso, rapaziada. Deu ruim. Os caras tá bravos. Mas, mano, não foi querendo que ele cortou o pipão. Ele tava laçando com o peixão. Do nada, os dois pipão se entrometeu lá no meio lado. Foi nas ideias. Foi pras ideias. Entrou na linha, bateu e tchau. Vai, já pretusca. Eu gosto de jogar toda a sua linha fora. A sua linha? E enrolar tudo em linha nova? No. Enrolar dez dos grandes de linha de nylon nova e dez dos grandes de chilena. E enrolar uma três mil de nylon e uma com as três mil de chilena. É isso. Aí já era, né? Rapaziada, o que que você faz da gente sumir com toda essa linha do Peterson aqui, né? Rasgar. Não sumir. Fazer sabe o quê? Tirar todas as linhas que tem boa aqui, mano. Enrolar em uma carretilha e doar pra alguma criança. Gostou dessa, né? E depois a gente pega e enrola tipo doze mil de linha boa e doze mil de linha chilena. Estourado? Essa é a fita. Marcha, família. E pintar também e dar uma pintura nova nela lá no funineiro. Quem é que pinta? Pintou, né? Dá uma lixada. O irmão do Peterson vai dar uma pintada. Vai ficar uma carretilha nova. Vai colocar um pinto. O irmão do Peterson vai dar uma pintada nele. É isso, família. Marcha, rapaziada. É, Lu! Não, 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 não. Não, 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 não. É, Lu! Nem sei quem cortou quem. Aquele cara do meu. Olha lá. Ixi, foi de trinco dele. Comemorou e foi de trinco. Tô trocando? Olha lá, o peixão parou, filho. O peixão parou, fez completo. É nóis, família. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Tchau, obrigado.